Eu sou aqui do toca-tocantins, a quem me toca o toca-toc em mim. Eu sou aqui do toca-tocantins, a quem me toca o toca-toc em mim. Eu brinco lá na beira do bosque, me enrosco na barraca do tabu, de cara eu bezo logo o espeto, graveto enfiado num pagu. E o pó vai ó da banca amarela, revela num retrato falado, a cultura santa era gente, a fone, 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 fone e portada. Adoro a paçoca da raias, a carne seca de viranote, a dança leve da jiquintaiá. O canto da galinha da pó, mandalas são de capim dourado, de cenas feitas de buritim. Eu acho tão bonito o cerrado, almoço põe arroz com piqui, eu sou aqui do toca-tocantins, a quem me toca o toca-toc em mim. Sou aqui do toca-tocantins, a quem me toca o toca-toc em mim. Amor perfeito na atividade, o padre, a terça e o joatã, a literância e a comunidade. Enchei, entrando de vontade o amanhã, na entrada do portal Amazônia. A fonte do ditão canta Cartireiro de Santa Rosa E a sociologia do ar Já lá cantando a minha bandeira Na beia, bota, sangue, tubi No troco, chambarim de barbeira Nem pelo caviar, nunca vi Já me chamaram em pé de bailista Mas não abaixam a crista porque Nem tudo o que é bom vem de fora E nós, nós tá cantando agora é o quê? Nós é o Davi do Tocató, Tocatins Aquele Tocu, Tocató, que vem aqui Mas só o Davi do Tocató, Tocatins Aquele Tocu, Tocató, Tocatins Amor de colorida passagem É um colírio no pé da serra Adultos uma bela viagem Pelos encantos da minha terra Não esqueça do saquinho de lixo Tem lixo Tem lixo atravessando a estrada Escuta a voz da mãe natureza Pedindo pra não morrer de mar Quarta é da farinha de uva Quinta é no quintal do João Na sexta-feira Na sexta-feira o vento de uva No sábado tem o manolão No lago aqui o beijo se ferra Segunda-feira eu vou trabalhar Já que eu sou artista na terra Na sexta-feira eu começo a cantar Eu sou aqui no Tocató, Tocatins Aqui me toca, toca, toca em mim Eu sou aqui no Tocató, Tocatins Aqui me toca, toca, toca em mim Eu sou aqui no Tocató, Tocatins Eu sou aqui no Tocatins